Quando o amor Toca o coração Traz um sentimento Maior que a paixão Basta um olhar Um toque e nada mais Pra fazer feliz Como só você me faz Deus uniu As nossas vidas De uma vez E cada dia É o primeiro outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor Toca o coração O tempo para A vida Ver uma canção E não há nada Melhor do que Amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus Que me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Quando o amor Toca o coração Traz um sentimento Maior que a paixão Basta um sentimento Basta um olhar Primeiro outra vez Primeiro outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor Eu nunca vou te perder Foi Deus Foi Deus Quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Deus uniu As nossas vidas De uma vez E cada dia E cada dia É o primeiro Outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor Toca o coração Há o tempo O tempo para A vida Vira uma canção E não há nada Melhor do que Amar você Eu nunca vou te perder Eu nunca vou te perder Foi Deus Quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Nunca acordar Amar você